Consegue dar uma atenção aqui? Só uma olhadinha nele pra eu levar esse outro ali na Dona G? É rap duro. Ai, que susto, porra. Opa, moça, licença, tudo bom? Quer ser minha namorada? É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. E abraçar o ser deitado, pode ir ou não? Talvez você for sopa de boa aí, que é melhor. Fala, família, hoje a gente tá aqui na Paulista pra gravar um vídeo de pegadinhas com ele, Lucão. Aí, galera, hoje é a pegadinha clássica do... Primeira pegadinha, solta o verbo para não, Lucão. Qual que nós vamos fazer aqui? O nosso grande Vicente, o brabo, vai estar de manequim, a gente vai ficar interagindo com as pessoas e ele vai assustar elas do nada. E o atirar vai se dar uma bateada, né? Eu sou um bom manequim, eu acho. Dá bom, hein? Pegadinha do falso manequim. Vamos pra cima. Partiu. Pô, então, pode olhar rapidinho ele aqui? Só que eu quero, 10 segundos. Pô, sabia, olha, por favor. E aí eu vejo aqui. Ai, Jesus. Caramba, mano, você é estabanado, velho. Falei pra você encostar atrás. Pô, você pode só olhar rapidinho, que outra vez roubaram. Você vai pegar a carteira ali, tá? Eu acho que a gente tá me olhando o boneco. O boneco parado aqui. Ai, meu Deus. Olha só isso que tá igual. Não é, pai. Som da p***, mano. Como é? Isso aqui é. Tá pegadinha. Cadê? É nóis, cachorro. Foi bom aí, viu, mano? Deus, mano. Moça, tudo bom? Tá esperando o ônibus? Posso ajudar? Não, não. Eu tô descansando um pouquinho. É que você tá no ponto pra ser o amor da minha vida. Muito romântico você é. Você gosta de açaí? Eu gosto. Quer açaí comigo? Eu vou mandar você sair daqui da estante. Você tá romântico, mas isso não é real. Ô, louco, pai. Como assim? Tá ofuscando o meu brilho, hein? Mas, na verdade, o brilho tá todo em você. Posso sentar do seu lado aqui rapidinho? Só pra te fazer um pedido? Também daqui a pouco eu já saio. Mas, pode ser pra cidade. Não, o negócio é o seguinte, ó. É seu. Não tem espinho. Não, tem nada. Isso aí é só o natural, ó. Tá muito bonito. Você aceita? Casar comigo? Você se comportou? Ele saiu do negócio. Ele saiu do outro lugar, pô. Ele saiu do negócio. Ele saiu do outro lugar, pô. Eu tô indo embora. Ei, moço. Eu vou conseguir dar uma tensão aqui, né? Ai, que susto. E, paixão, segura o carrinho aqui pra mim. Só vou botar o narizinho aqui em cima, por favor. Ai, que susto. Cicago é esse aí, hein? Pode falar. Ô, moça. Costa aqui rapidinho. Ajuda eu aqui a abutuar ele, por favor, velho. Não tô conseguindo, pai. Você manja a abutuar? Ei, brother. Firmeza, consegue segurar aqui pra mim rapidinho? Só pra eu ajeitar o carrinho? Pode soltar aí, cara. Que susto, você deu uma quenga, assim. Eu sei o que tá agrado, velho. Ô, louco. Valeu, viu, pai. Obrigado pela ajuda aí, hein? Ei, paixão. Firmeza, você que manja de pilotar um carrinho? Dá uma pilotada nele pra mim aí. Rapidinho, viu? Valeu, pai. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Opa, tudo bom? O que pra atrapalhar aí? Tem um minutinho? Seguinte, eu sou estudante de hipnose. Eu queria saber se vocês me autorizam a hipnotizar vocês. Vai entrar, eu tenho medo. Medo? Não, mas é suave, é tranquilo. Coisa de 10 segundos, no máximo. Não, confia. Confia. Se você foca em mim agora, relaxa o corpo. Se solta. Quando eu estralar meu dedo, você vai dar uma risada. E conforme eu for estralando ele... Opa, moço. Licença, tudo bom? Posso sentar aqui do seu lado, rapidão? Tava aí pelo Parque Barapuera, tudo bom? Como é que é o seu nome? Eu sou o Andréia. Andréia? Eu sou o Gabriel. Seguinte, tava ali naquela região do lago ali, colecionando umas flores e juntei esse buquê. E quem que tá filmando? Pra dar pra você. E quem tá filmando? Filma não? Ó, eu tenho 9.7 de meu pé, eu tive de longe, tá? Só pra te entregar isso aí. Achei muito linda, sabia? Obrigada. Quantos anos você tem? Eu? Eu tenho 30. Você gosta de gente mais nova? Quantos anos você tem? 21. Você vai ser meu filho, Gabriel. Isso é louco. Idade não é documento, moço. Você não gosta de um novinho, pelinha de bebê e tal? A barbinha tá crescendo agora, os pentelhos. Eu tenho uma coisa pra gente casar aqui, ó. Meu Deus. Um anelzinho top aqui de pirulito. Então a gente caça com esse aí? Você não tem marido não, né? Ó, tudo bem, eu não ligo. Conforme eu for estalando, tipo assim, instalei uma, duas, a risada vai aumentando o nível, entendeu? Olha pra mim. Ai, cara. Não é possível. Você não era risonha? Você tava tentando louco em mim. Ah, porra de aí. Aí agora me confieguei. Vou cancelar, papo. Não, mãe, foi um prazer, viu? Obrigado aí por tentar. Da próxima vez eu vou fazer melhor. Bom trabalho, boa sorte. Tamo junto. Vira, vira de costa, vira de costa. Daquele jeito que eu tava, vira assim. Tá bom. Ai, vai quebrar o vidro. Ai, 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 ai. Não, não, não. Aí você vai deixar cair, hein, a parada Derruba, derruba, derruba Opa, brother, firmeza? Consegue dar uma atenção aqui? Só segura o carrinho pra eu colocar o manequim, por favor Obrigado, viu? Opa, brother, firmeza? Consegue dar uma atenção aqui? Só uma olhada nele pra eu levar esse outro ali na dona G Rapidinho, rapidinho É rápido Que susto, porra Rapidinho, tá? Beleza Muito obrigado Obrigado Deu muito certo, parabéns, achei incrível a zoeira Isso, é uma balinha É os dois, pro nosso amor ser doce O que você tá fazendo na rua assim sozinho, com tanta doçura? Com tanta doçura não, é porque eu moro nesse apartamento ali e eu com 9.7 de miopia te enxerguei de longe, lá de cima E eu desci só pra te pedir em casamento Eu tinha que ouvir umas palavras dessas, nem que fosse brincadeira num momento desse É mesmo? Não, eu faço brincadeira mesmo, é pegadinha pro YouTube e tal, eu gravo vídeo Não, mas qualquer coisa tamo aí, pô Mas você é muito fofinho, por conta de você mais, porque acabou de abalar meu emoção mesmo Não, moço, mas não fica assim não Mas me alegrou sim, me alegrou É? É bom gente ouvir palavras assim Você é do casamento Não, então é isso, tô casado agora Não, obrigado, desculpa aí qualquer coisa Tenha um bom dia aí, Deus abençoe É bom gente ouvir palavras assim, com importância Eu gostei, aqui vai ser o que? Nossa aliança de casamento Você lembra de nós Eu sou louco pra conhecer outros países, não fui nem pro Paraguai ainda Ok, a gente pode ir na Venezuela Eu gosto de pessoas com línguas estrangeiras, porque eu acho que o beijo sai até mais gostoso Mas essa flor tá muito bonita assim É? Gostou? Combina com você Obrigada Quer ser minha namorada? Mas se eu aceitar, você depois troca o seu anel do frio lindo? Eu vou buscar um pra ser novo agora ali na feirinha Ah, ali no Mercadinho do José O que vai buscar? Vou buscar o Otanel, né? Ó, além de Venezuela, nós vai pra Paris, pra Costa do Marfim, Costa Rica, Arábia Saudita Onde você quiser, eu quero Tá Prazer te conhecer, viu? Eu vou te falar a verdade Tô gravando uma pegadinha assim Eu tô imaginando vir lá Cadê? Oi, você já tinha visto? Eu sou esperta Mas você casaria comigo? Você mexeu bonitinho? Não? Muito obrigado aí por participar, desculpa aí qualquer coisa Eu posso buscar um melhorzinho pra você, mas o que eu vou levar Olha o anel todo cagado Não, e aceitou o anel todo cagado ainda Ele quando me falou que eu tenho 21 ganhos Eu falei, que isso, gente? Eu quero filho, não Opa, não dormi, né, pô? Tenta um lugar no parque, olha o tamanho que eu vou deitar aqui do meu lado, velho É que deu vontade, pô Opa, boa tarde, tudo bom? Tem um minutinho? Eu queria saber se eu podia tentar hipnotizar vocês Papo de 10, 15 segundos no máximo Ninguém vai se machucar Você só vai ter um leve sono por 10, 15 segundos Posso sentar aqui do seu lado? Preciso que você pare tudo que você está fazendo agora Faz assim com as mãos, ó Dá uma levantadinha Quando eu instalar meu dedo Você vai ter um sono De 10 segundos Não funcionou Ei, brother Você é louco Pegadinha ali pro YouTube, hein, moço Olha o brother ali, ó Escondida Olha o outro ali, ó Não, isso é o problema Ah, mas não, tá pronto Nossa, quanto tempo É você sim, faz tempo que eu não te vejo, hein Como é que você está? Meu nome não é Julia Para de meter o louco Ou, faz tempo que eu não te vejo, hein Ou, falar a verdade O que você viu? Opa, obrigado, viu? Ah, estou de brincadeira Estou falando que eu não posso perder Mas essa chance Você não pode mais sumir da minha vida Você está me confundindo, moço Eu não posso Eu quero saber se você aceita casar comigo Não, estou casada Estão de brincadeira, né? Parabéns Parabéns Acheita? Não, eu já estou casada Júlia, não moro que você vai sumir de novo mais 20 anos Você é casada com quem? Comigo Com o hospital Eu não posso estar com você Coloca, pra gente ver como é que fica Não Eu vou jogar Joga, joga, joga Joga Isso é a pegadinha de vocês, né? Alguém já criou um Tinder com a sua conta Com a sua foto, né, no caso E botou o nome de Júlia Pai, você troquei uma ideia com a mulher por 3 anos Com essa mesma cara Verdade Deve ser um bom ali mesmo, então Eu não sei, né? Casa comigo? Eu sou casada comigo Você é marido daqui? Então pronto Vamos lá, viu Júlia? Obrigada, Júlia Brincadeira, olha lá Vai pra brincadeira Vamos lá, tá frio? Valeu, obrigado Desculpa a brincadeira, viu? Valeu E abraçar você deitado, pode ir ou não? Aí você forçou Fica de boa aí Que é melhor pra você Não demorou, pai Vou ir lá Tô enchendo seu saco só Tô fazendo uma pegadinha ali Que eu tenho um canal no YouTube, tá ligado? Tava zoando só Desculpa aí qualquer coisa, viu? Obrigado, viu? Tamo junto aí Casa comigo Eu amo mulheres que leem livro Aqui, eu tenho até um anel Preparado? Você aceita? O que você gosta de ler? Então Então Você pode me ensinar a ler Sim ou não? Aceita Aceita? Obrigado Pode ficar aqui Obrigada Então nós tá casado, tá? Tá certo Beijo Depois você me passa seu número Eu já volto daqui umas duas horas, tá? Valeu Com licença, eu queria saber Se você quer casar comigo Não, muito obrigada Sério? Sério Não aceita, Rosa? Muito obrigada Obrigada Sério? Eu gosto de mulher que leia livro Então eu vou voltar Tá o meu Muito obrigada De nada, viu? Eu que agradeço Oi, moça Só vou pegar aqui que tá muito caro Tô brincando É uma brincadeira lá A câmera lá Mas estamos casados, né? Quem? Só que eu namoro já, então Ai, que pena, né? Ó Ah, o anel É verdade Vou pedir em outras aí Não que eu vou te trair, tá? Obrigado, tá? Por nada Galera, casei Só minha namorada aqui não pode saber Com licença Eu queria saber se você quer casar comigo Casar Eu e você Por quê? Por quê não, mãe? Casamento Qual é seu nome? É Gabriela Prazer, Pedro Vamos casar, Gabriela Porque você é muito linda, cara Quero casar com você Não aceita? Não, não, valeu Tem certeza? Sim Uma pegadinha, Gabriela Ó, tá gravando ali, ó Prazer, viu? Obrigado Opa, irmão, beleza? Deixa eu jogar contigo aí também? Mas eu sou muito boa não, mano Deixa eu ver se eu sou bom de acertar Primeiro É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, pelo amor de Deus A câmera ali, ó É uma pegadinha Ah, viado Canal da Laude, irmão Laude, GG Mano Não, velho Desculpa, tó 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 Que isso, viado Que medo é esse que eu tô, mano Obrigado, viu? Desculpa, qualquer coisa É nóis Agora vamos jogar Então, dê isso Então é isso, família Esse foi o vídeo de hoje E agradeceria pelamente ao Lucão Obrigado, Lucão Tamo junto É nóis, família Valeu